Vamos retomar a aula de armazenamento e indexação, ok? Então, apenas lembrando, eu falei que isso é uma combinação de vários capítulos, falamos sobre armazenamento de dados, hierarquia de armazenamento, trilha, setor, barará, fomos falando sobre o disco à vontade, mostrei como o sistema operacional e o banco de dados interagem para puxar os dados para a memória e gravar os dados no disco, tá? Falei sobre arquivos e registros e falei sobre organização de arquivos, então falei sobre heap, sequencial, hash, comecei a falar sobre hash. Aí a gente primeiro viu o hashing direto, onde eu calculo um hashing e encontro a posição no disco, e isso caracteriza um arquivo do tipo hash. Só que eu comentei com vocês que a ordem do arquivo, ela tem que seguir a lógica do hash, certo? A figura não foi muito boa, porque tem esse cara no meio que parece um arquivo de índice, mas não é um arquivo de índice, tá certo? Eu tenho que melhorar essa figura. Essa aqui é uma função, na verdade, que vai calcular uma coisa e vai definir uma chave, tá certo? Aí eu falei sobre índice, expliquei o que é um índice, e aí eu mostrei como o índice opera. Ele é uma estrutura redundante intermediária, onde você vai buscar alguma coisa, e essa alguma coisa tem uma chave e tem uma posição no arquivo. Então, de alguma maneira, você vai pegar a sua chave, que é a chave de indexação, você vai para o seu índice, e o índice vai te dizer em que posição do arquivo você vai encontrar o registro que tem aquela chave. É basicamente isso. Então, ele é uma estrutura independente, intermediária e redundante, certo? que tem a função de otimizar o acesso ou encontrar os dados que você quer no disco. A gente já viu essa aqui. E na aula passada eu terminei falando sobre isso, né? É um assunto que eu quero retomar, porque ele é importante para o que eu vou mostrar hoje, mas também porque foi no final da aula, né? Então, eu disse para vocês que tem um índice, ele é composto de dois pedaços, tá certo? Um pedaço é chamado chave, tá? Então, se a gente voltasse para essa figura, a chave é esse lado que está de azul aqui, ok? É o que você usa para construir o índice, né? A base do que você usa para indexar as coisas. O outro pedaço... Aí, depois, tem um outro negócio chamado entrada. A entrada do índice é o registro completo do índice, que inclui a chave e todo o resto. Então, por exemplo, nesse caso, cada linha dessa completa é uma entrada do índice, tá certo? Aí, tem o Ramakrishma, né? Que ele classifica três tipos de índice, tá? Três tipos. Tipo número um, o próprio registro do arquivo é o índice, certo? É o registro completo. Eu tinha comentado isso com vocês na passada. Nesse caso, é um caso excepcional que você não tem um arquivo intermediário, tá certo? Então, por exemplo, se a gente não tivesse esse cara no meio, a gente olhasse só esse cara da direita, ele seria do tipo um. Mas em que momento faz sentido do tipo um? Tipo um faz sentido, por exemplo, quando você não tem uma estrutura à parte. Você tem, por exemplo, só uma função, por exemplo, de hash, que vai te levar para o registro, tá? Então, na verdade, o que o Ramakrishma fala é que é como se isso aqui já fosse o índice, porque você já vai encontrar a posição que você quer, blá, blá, blá. Isso é confuso. Eu não gosto dessa classificação, mas os autores usam ela. Então, eu sou obrigado a apresentar para vocês esse tipo um, certo? Porque é estranho chamar ele de índice, porque no fundo ele é o próprio arquivo. Então, quando o índice é o próprio arquivo, não tem uma estrutura intermediária, certo? Esse é o índice do tipo um. O índice do tipo dois é esse aqui, é o mais comum e clássico. É quando você tem uma construção em que você tem a chave, certo? E mais alguma coisa que te aponta para o que ele chama de RID, né? Que é onde está o registro no arquivo, certo? Então, esse é o tipo dois. E o tipo três, que eu vou mostrar daqui a pouco, é o que a gente chama de lista invertida, certo? É quando eu tenho uma chave e eu tenho uma lista de registros que atendem àquela chave, certo? Isso é muito comum, por exemplo, quando você faz indexação de texto, tá? Bom, então, antes de a gente seguir adiante nesses três tipos, eu queria só retomar uma coisa que a gente fez na aula passada, é um exercício, apenas para ver se vocês lembram o que a gente fez na aula passada e para fazer o exercício de SQL para a prova. Então, na aula passada, vocês se lembram que a gente... Ah, está invertido esse negócio, né? Então, vocês se lembram na aula passada que a gente deu esse create constraint on pathoasset.pid is unique. Eu não sei se vocês lembram desse comando. Quem é que pode me dizer o que ele faz? Estou ao lado do Ivan. Qual é o teu nome mesmo? Hã? Brenda. Nunca te perguntei nada, hein? Brenda, o que esse comando faz? Ele é um comando para o Neo4j, certo? Relembrando. Então, na aula passada, a gente fez... Você lembra que a gente pegou uma base no CSV que tinha um negócio chamado patho, que era uma classificação de qualidades. A gente trouxe ela para o banco de dados. E a gente fez um exercício e eu mostrei que o negócio ficava lento, a resposta era lenta, na hora de fazer o match. Aí eu criei esse comando aí. O que esse comando faz? Tenta deduzir. Hã? Criar o quê? Algo que vai o quê? Não entendo. Não ouviu o que ela falou. Repete o que ela falou. Algo equivalente é um índice. Ah, algo equivalente é um índice. É isso. Tem que chutar. É isso mesmo. É. Vai criar... Não é equivalente. Vai criar um índice. Mas por que vai criar um índice? Vamos lá. Create constraint. Certo? On. Pepato é o quê? Jéssica, que estava fazendo esse exercício anteontem, sei lá. Quem é Pepato? É uma representação dos nós que a gente leu lá do arquivo CSV. Acerte PID. Quem é PID? É um campo que a gente escolheu lá, ID. Certo? Is unique. Certo? Quer dizer o quê? Ele vai ser único. Por que ele criou um índice? Tem duas formas de criar índice em Neo4j. Eu não mostrei a outra. Mas essa é a mais comum. Por que ele criou um índice? Porque para testar se é único, certo? Cada vez que ele vai gravar, certo? Se ele não tiver um índice, ele precisaria olhar um por um, concorda? Cada vez que você faz gravar, ia ficar muito lento. Então, o Neo4j decide que toda vez que você diz que é único, ele cria um índice. Então, você já sabe. Então, aí, você faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele cria um índice e garante que o registro é único. Não é obrigatório as duas coisas, tá certo? O Neo4j tem um comando. Depois que der tempo, eu mostro que você pode criar um índice sem ser único. Porque vão ter casos que o índice não é único. Mas aqui ele vai criar um índice que é único. Eu quero que vocês façam isso agora em SQL. Eu quero que vocês imaginem, nesse caso, tá certo? que o nó, né? O nó aqui, esse nó, ele vai ser assim, ó. Deixa eu mostrar. Pra vocês fazerem exercício agora. Então, eu quero que vocês façam em SQL alguma coisa que seja equivalente a isso, certo? Eu cheguei a mostrar o pato, não? Deixa eu ver esse aqui. Esse era o meu desenho lindo do negócio, né? Olha que desenho lindo. Nossa, eu fico muito feliz com a minha letra. Ele é assim, ó. É, ele tinha um negócio chamado quality, que é o pato, que tinha ID, nome e descrição. São esses os três campos, certo? Sendo que a ID, aí, eu usei no pato, foi quem eu indexei, ok? Eu quero que você faça o equivalente em SQL, agora. Precisam de uma cola em SQL, ou não? Então, o que que é um índice único? Um índice cuja chave não tem duplicatas, certo? Esse índice que a gente acabou de criar no Neo4j, é um índice único. Existem índices chamados índices de agrupamento, certo? Professor, o que quer dizer que não tem duplicata? Oi? O que quer dizer que não tem duplicata? A chave não tem duplicata? Você não pode ter dois caras com a mesma chave primária, por exemplo. Sei lá, o chave primário é um índice único. Ou qualquer índice que você bote a cláusula unique em SQL. É um índice que não vai ter duplicata. Por exemplo, RA é um índice único. Você pode fazer um índice único com RA. Tem duas pessoas com o RA? Não, ele é um índice único. CPF. Mas se duas pessoas, se uma pessoa tivesse dois RA, o índice é índice? É, eu não estou falando de uma pessoa ter dois RA. Eu estou falando de não pode ter dois RA iguais no índice. Certo? Você entendeu? Se há dois caras que apontam para o mesmo cara, isso é uma outra questão. Certo? Índice de ser único é não tem duas chaves iguais. Tá? Bom. Índice de agrupamento, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque esse é um conceito que é o conceito que eu não gosto. Mas ele é necessário. Certo? O índice de agrupamento é o modelo 1 que eu comentei do Ramakrishma. Certo? É quando não tem uma estrutura intermediária. O arquivo, o próprio arquivo, é o índice. Então, a ordem dos registros no arquivo tem que seguir alguma lógica do índice. Certo? Isso é um índice chamado índice de agrupamento, ou clustering, tá? Que é o modelo 1 que o Ramakrishma falou. Eu não gosto, mas é o que a literatura usa. É, significa que você não vai ter. Porque lembra que eu falei para vocês que eu crio uma estrutura intermediária porque eu não preciso ordenar o arquivo de uma certa forma? Por exemplo, quando eu falo hash, vamos pensar em hash aqui. É muito importante vocês entenderem isso porque isso é a base que vocês entenderam de todo o resto. Vamos entender esse aqui, por exemplo. Esse poderia ser um índice que eu vou mostrar para vocês. É um índice hash, por exemplo. Poderia ser um índice hash. Se ele fosse um índice hash, eu ia usar o hash para encontrar o registro aqui. Certo? E daqui ele vai contar outro arquivo. Tá certo? Ele não é um índice de agrupamento. Por que não? Porque ele é independente do arquivo. Certo? Bom, qual a vantagem de o índice ser independente? Tem duas vantagens, na verdade. Vantagem número um. Qual é? Posso ter vários índices. Posso ter vários índices. Porque eu não preciso organizar o arquivo na forma. Então, se eu não tivesse estrutura intermediária, eu só poderia ter um. Quando eu crio uma coisa separada, eu posso ter vários. Mas tem uma segunda vantagem que é muito importante. Qual é? A segunda vantagem é... Eu posso trazê-lo todo para a memória. De uma vez só. Certo? Porque ele é pequeno, geralmente. Então, usualmente, nos sistemas modernos, todo é um grande pedaço dele. O sistema consegue trazer um índice para a memória, porque ele é pequeno. Em relação ao arquivo, ele faz a busca na memória, que é bem rápido. E aí, depois, ele vai para o arquivo indígena. Tá certo? Se o arquivo fosse o índice, eu não conseguiria fazer isso, porque ele é grande demais, geralmente. Certo? Tá. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Bom, então, índice de agrupamento é esse o primeiro caso. Eu não tenho a estrutura intermediária. Certo? O arquivo é organizado conforme o que eu quiser indexar. Vamos dizer assim. Tá certo? É um nome ruim, mas é o que a literatura usa, então vocês têm que aprender ele. Certo? Índice primário, também é um nome que eu não gosto muito, mas a literatura define o índice primário como índice de agrupamento com chave primária. Certo? É um índice 1. Então, geralmente, você vai falar como índice primário quando você usa realmente um índice de agrupamento e aquele índice de agrupamento, quer dizer, o arquivo está organizado conforme a chave primária. Então, suponha que eu resolvi organizar o meu arquivo em buckets, como eu mostrei para vocês, não ter uma estrutura intermediária e usar hashing para encontrar a chave primária. Então, esse vai ser um índice primário. Tá certo? O índice secundário não é um índice de agrupamento. Tá certo? Existem índices densos e índices esparsos. O índice é denso quando você tem um registro para cada entrada no índice. Certo? E ele vai ser esparço quando você tem mais um registro associado para cada entrada no índice. Certo? Qual é o sentido de eu usar a palavra denso e a palavra esparço aqui? Você está tentando associar a matriz esparsa. A matriz esparsa, a coisa não fica totalmente preenchida. E se ela fosse dessa, ela estaria totalmente preenchida. Isso tem algum sentido? Porque quando você, eu vou mostrar, quando você constrói uma estrutura de índice de espaço, ele realmente vai ficar que nem a matriz, como você está falando, com vários buracões lá. Certo? Então, essa eu acho que é a origem do nome. Agora, uma coisa importante aqui é que no denso, na hora que eu acessei o índice, eu cheguei no card. Pum! Não tem mais nenhum trabalho. Certo? Um espaço é assim, ele te dá uma lista. Certo? E aí você vai ter que decidir quem são os cards. Então, por exemplo, este aí vocês acham que é um índice denso ou é um índice esparço? Se eu estiver considerando que esse índice é hash. Hã? É um índice esparço? Por que esparço? É, porque uma entrada no índice vai me levar a vários registros, concorda? É um bucket de registros, tá? Então, o negócio, o acesso, ele vai ficar esparço, né? Mas isso pode se justificar... Aqui o índice esparço se justificaria em que situação? Porque mesmo tendo um índice intermediário, eu criei um bucket. Sim, faz chute, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que chute. Porque se você falar... Escolher uma faixa de 1 a 4, é isso? Ah, você está dizendo que pode ter uma associação entre... Isso. Por exemplo, posso querer pegar todo mundo de 2011, por exemplo. Isso certamente é uma das razões. Você pode pegar pessoas que estão agrupadas, né? Estão ali no mesmo... Mas tem uma outra razão muito importante que eu comentei na aula passada, certo? E tem a ver com a relação disco-memória, certo? Qual seria a razão aqui? Você pede um bloco inteiro inteiro. É, exatamente, cara. Então, eu só consigo ler um bloco inteiro, tá? Então, vamos seguir a seguinte lógica. Vamos dizer... Presta atenção nisso, tá? Porque essas coisas são ótimas questões de prova. Vamos dizer que nesse bloco aqui, um bloco em disco, a depender do disco, eu consigo colocar, sei lá... 100 registros, certo? Vou sim colocar 100 registros. Tudo bem? Se o índice é esparso, a minha velocidade de encontrar o registro não vai ser tão maior. Porque o tempo maior para a computação, para a velocidade, sempre, sempre, é de acesso a disco. Esse tempo é infinitamente maior do que qualquer operação em memória, certo? Por quê? Porque o disco, ele é físico. Na hora que você pedir esse bloco, a cabeça vai se deslizar, O disco vai girar, ele vai ler. Isso é lento, gente. Porque é o mundo físico, é esse mundo que a gente vive, certo? A memória, não. A velocidade da luz. Aí você diz assim, ah, então quer dizer que se eu fizer uma busca sequencial de 100 registros na memória, Provavelmente vai ser mais rápido do que você fazer uma leitura em mim. Então, fazendo essa lógica, se eu imaginar que eu trago 100 e aí procuro o que eu quero lá dentro, E considerando que isso vai ser mais rápido, tá? O que que eu ganho além disso? Tem alguma vantagem para o tamanho do índice? Bora raciocinar, gente. Vocês estão aqui... Hã? Vai ficar menor isso. Vai ficar menor. Um, vai ficar um, é... 100 vezes menor, vamos dizer assim. Concorda? 100 vezes menor. E aí eu posso ficar mais fácil eu carregar ele na memória, Porque ele está 100 vezes menor. Você entendeu? Quer dizer, tem muita vantagem em fazer isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a lógica que vocês aprenderam é estrutura de dados. Quando você está falando de disco memória, Ela começa a ter umas variações. Você começa a pensar nisso. Ah, mas peraí, tem que manter um esquema de custo aqui. O que que é mais caro? Trazer para a memória? A gente tem que pensar nisso. Certo? Ó, foi importante, hein? Eu estou ensinando cultura geral para vocês também, certo? A outra vez eu falei do estudo da universidade de... De onde? A universidade só funciona a partir das 11? Oxford, foi. A partir das 11? Deixa eu ver se já está na hora de vocês funcionarem. Não, ainda não. Faltam 15 minutos, certo? Então, como vocês ainda não estão funcionando direito, Daqui a 15 minutos, segundo Oxford, vocês começam a funcionar, Eu vou mais uma segunda dica de cultura geral. Certo? Vocês já ouviram aquele programa Caderninho da Bel? Já? Não? Bel PES? Não? Não está. Não? É legal. Passa na rádio na CBN. É, chama Caderninho da Bel. É verdade. É, mas vai ser um nome assim, parece coisa fofurinha, assim, coisa, né? Não, mas não tem nada a ver com isso. É muito bom o programa. Então, parece que ela é... Imagina se ela estivesse assistindo esse vídeo, né? Seria legal. Pô, velho. Obrigado. Assistiu um vídeo de indexação de arquivos. Ela nem é de computação. Bom, então, ela é bem interessante, assim, ela é uma pessoa que, do ponto de vista de desempenho, né? Ela é um... Teve um desempenho excepcional, parece que estudou na MIT, é... Hã? É, e fundou uma startup que foi muito bem sucedida, etc. E agora, aqui no Brasil, ela, eventualmente, tem esse programa, que é bem interessante, né? Que ela fala no rádio e dá palestra e tal. Mas por que eu estou falando dela agora? Porque ontem, a Bel resolveram perguntar para a Bel como foi que ela conseguiu entrar no MIT. Como ela se preparou, como ela estudou para entrar no MIT, certo? Pediu recomendações, tá? Aí, uma das recomendações da Bel Pesco é a seguinte, eu não deixo para entender depois. Eu entendo na hora que a aula está acontecendo, certo? Ela falou isso, certo? É verdade. Então, preste atenção no que vocês estão fazendo. Tem muita gente que fica botando no cartão de crédito, assim, fica lá, depois eu vejo isso, assisto o vídeo dele. Cara, esse depois não existe, tá? Então, vamos participar e vamos fazer isso agora, certo? Obrigado, Bel, pelo conselho. Vamos ver se os alunos seguem. Pelo menos, agora das 11 horas da Oxford, eu acho que está certo, viu? Vamos ver. Tem mais de 14 minutos de marasmo até começarem a funcionar. Vamos lá. Então, exercício, bora! Acorda aí agora! Em uma relação com cinco atributos. Certo? Vamos ver. Essa aí, se o cara não souber responder, é porque estava dormindo, proteção de tela, aquelas coisas todas, certo? Antes das 11, estudos de Oxford, aquelas desculpas todas. Em relação aos cinco atributos, qual o número máximo possível de índice de agrupamento? Não vou falar, não quero que ninguém fale nada. Você vai responder aí. Justifique. Porque a resposta é tão óbvia. É para ver se o cara prestou atenção. Retomando. Bom, então, antes, eu não sei porque eu botei índice de mapa de bits agora. Não, índice de mapa de bits tinha que ficar mais para frente. Eu vou falar para vocês antes, de um tipo de índice, para vocês entenderem. Porque eu falei de tipos diferentes de índice, e tem um que é muito interessante. Aliás, eu vou falar dele mais para frente. Eu vou falar dele mais para frente, que é a Alice Vertical. O mapa de bits eu também vou falar mais para frente. Eu quero começar falando do índice hash. O índice hash a gente acabou de estudar. A gente tem uma chave hash, tá certo? E eu posso materializar isso num índice intermediário que vai me dizer qual é a posição do arquivo. Tudo seria flores se fosse só isso, né? Mas a história do índice hash é que tem aquela história de se houver colisão, blá, 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 etc. Bom, a história de colisão, etc., ela é menos importante ou menos complicada se ela for em memória. Quando ela é em disco, se eu precisar fazer uma leitura a mais, eu já estou perdendo performance, tá certo? Eu já estou perdendo pela metade do tempo, tá? Então, não é uma coisa que eu deveria, sabe? Eu tenho que tomar cuidado quando eu faço estouro de índice hash, para não acabar perdendo os benefícios do hash, tá certo? Então, algumas pessoas começaram a estudar formas de fazer o que se chama hash inextensível. Como fazer o hash crescer, certo? Mas não usando aquelas técnicas que vocês viram em memória, usando técnicas um pouco mais espertas, tá? Então, vamos ver algumas estratégias de hashing extensível, certo? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Imagine que você tem os seus registros, tá certo? E que a minha função hashing... Eu nunca lembro se é o primeiro ou se é o último. Deixa eu ver. Não, deve ser o primeiro, porque o último não pode ser, né? Estou tentando ver... Como é que eu transformei isso em bits? Seriam os últimos? Não, porque o 6 teria que dar 1, 1, 0 no final. Ah, não, depende, né? Depende. É, depende. É, depende do número todo, né? Vamos fazer assim. Deixa eu pegar... Toda vez eu me atrapalho nessa... Tem que melhorar esse slide. Vamos... Para não ter que fazer na mão a conversão para binário. Vamos pegar a calculadora e vamos converter para binário. Então, convertendo para binário... Vamos pegar aqui, por exemplo... 1, 2, 3, 4. Certo? Cadê binário aqui? Exibir. Ah, é do programador. E tem que editar de novo, né? Por que não? É uma boa ideia apagar quando você muda, né? Eu gosto dessas coisas. Então, em binário... Hã? Ah, eu posso escrever assim, né? Binário. Tá. Então, em binário, ele terminou com 0, 1, 0. Tá vendo? Certo? E o que significa que é sempre os últimos 3 bits. Tá? Imaginem que eu criei esse hashing aí. Certo? Que pega os últimos 3 bits da conversão para binário... E usa... Na tabela. Tá certo? Porém... Porém... No começo, eu tenho pouca coisa ainda. Tá bem vazio aqui. Então, a minha decisão foi a seguinte. 2... 2... 2... 2... Entradas do índice podem apontar para o mesmo bucket. Certo? Então, vocês estão vendo que a primeira e a segunda entrada estão apontando para o bucket. É... Primeiro bucket. Não é isso? A segunda e a terceira estão apontando. A terceira e a quarta estão apontando para o segundo bucket. A quarta e a... Ou a quinta e a sexta. A terceira e a sexta. Então, eu tenho dois índices para cada bucket. Certo? O que significa que eu vou juntar todos os registros dos dois no mesmo bucket. Tá? Bom... Aí vai chegar uma hora que vai dar uma colisão e que o bucket está cheio. Então, eu criei uma situação aí onde Doris quer entrar no 100, mas o bucket apontado para o 100 já está cheio. Eu criei essa situação aqui. Tá certo? O que o sistema vai fazer agora? O sistema vai pegar e vai pegar essas duas entradas que estavam apontando para o mesmo bucket e vai fazer um split em dois buckets. Certo? Então, vai ficar assim. Certo? Agora, não é mais os dois apontando para o mesmo bucket. Eu fiz um split em dois buckets. Certo? E eu posso fazer isso. Eu posso criar essa política na escala que eu quiser. Eu posso começar, sei lá, 10 apontando para o bucket e assim por diante. Essa é uma estratégia. Oi? Hã? O que é o quê? Ah, esse D' é igual a 3? É porque, na verdade... É, eu esqueci de explicar. Tem a ver com que número de bits eu estou considerando para aquele bucket. Certo? Então, o primeiro bucket considera só os dois primeiros bits. Tá? Que é 0, 0. Então, os dois tem 0, 0. Então, os dois vão para aquele bucket. Tá? Esse aqui também considera só os dois primeiros bits. Então, os dois que começam com 0, 1 vêm para esse bucket. Tá certo? Aqui, eles passaram a considerar 3 bits agora. Esses dois. Tá? Então, eles estão diferenciando esses dois aqui. E esse aqui continua considerando só 2 bits. Você entendeu? Quantos bits eu considero para definir quem vai para aquele bucket. Tá? Você vai ver agora. É. Certo? Hã? Ah, é. Tá errado. É. O Dolly tem que apontar para o de baixo. Na verdade, o Dolly já estaria apontando para o de baixo. Pode ter algum tempo. É. O Dolly... Desde aqui já tá errado. Certo? Se ele cair no bucket de baixo, ele já estaria apontando para o de baixo. Não estou de baixo, tá? Oi? Porque aqui é uma linha em cima que estaria apontando para o 0. É. Para o 0, 1 também. E aí cairia junto com o Dolly para baixo. É. É como vocês estudaram em B3. Lembra? A gente vai ver A de B de novo. Você faz um split dos nós e você distribui conforme a chave. Certo? Tá? Todo mundo entendeu isso aí? Tranquilo? Índices multiníveis. Então, a ideia de índice multinível é que agora eu vou combinar a ideia... Isso é lindo. Isso é lindo. A ideia de hashing com a ideia de árvore. Certo? Aqui eu não vou mostrar tudo. Eu não vou fazer uma revisão exaustiva. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes só para vocês verem o que é possível fazer. Por exemplo, tem uma técnica chamada hashing dinâmico. Como é que funciona o hashing dinâmico? O hashing dinâmico funciona assim. Eu criei um algoritmo para transformar a minha chave em bits. Lembram? A mesma coisa que eu fiz no outro. Ok? Então ele vai aplicar. O negócio vai criar em bits. Certo? Tudo bem. Só que agora, ao invés de ter uma entrada para cada índice direto, como eu tinha antes, certo? O que o hashing me produzia é uma árvorezinha, como essa aqui. Certo? E aí eu consigo seguir essa árvore para chegar no bucket correto. Tá certo? Ok? Então isso vai fazer com que, se o índice for crescendo, 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 a forma como os meus bits vão me levar aos elementos vai ser mais rápida mesmo, porque é uma árvorezinha. Tá certo? Então a combinação entre hashing e árvore. Ok? Mas aí a árvore só vai crescer se o bucket estiver cheio. Hã? A árvore só vai crescer. É, ela só vai crescer se o bucket estiver cheio. Então a técnica de crescimento é igual àquela que a gente viu. Por exemplo, se nesse nível aqui estourar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um split e vai ter o zero e vai ter o um. Certo? Um outro hash, isso. Hã? Ele vai... O que ele vai dizer? Ele vai colocar um outro hash que pode dar zero e um e ele tem dois buckets. É. Não um outro hash, né? É um outro nó que pode dar zero e um. O hash vai dar os bits. Certo? Três bits, quatro bits, um hash vai... A minha função hash pode ser converter para bits. É uma função hash. Ah, tá. Tipo, o valor hash pode ter, sei lá, seis bits. Aí você pode fazer uma árvore de altura até seis. É. É. Exatamente. Tem um negócio chamado perfect hash, certo? O que é o perfect hash? O perfect hash, eu só vou mostrar a ideia geral, só para vocês terem uma ideia, é assim. Você faz um primeiro hash, tá certo? Que vai te levar no que ele chama de first level hash table, que é o primeiro nível, tá certo? Essa first hash level table, ela não está indexando o arquivo ainda. Ela está indexando outros índices. Certo? Tá. Aí, ela... Então, na hora que eu calcular a entrada com a função hash, ela vai me dizer que índice que eu tenho que pegar. Certo? Aí eu pego esse segundo índice, certo? E faço um novo hash, uma segunda função hash, para dentro desse segundo índice achar o camaradinha lá no arquivo. Eu poderia fazer isso até o infinito, mas geralmente mais do que dois níveis não é tão... não é... não é necessário. Oi? Isso é bom para o arquivo? Para o crescimento do hash. Quando o hash começa a ficar muito grande. Porque a grande questão que você passa a ter... É... Porque o hash é assim, né? É... É... Se você começa a ter... É... 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 Geralmente o hash se usa para coisas primárias, né? Para achar um carinha, né? Um registro, geralmente. Tá. Então, se você começa a ter tabelas com um trilhão de registros, por exemplo, você entendeu? Esses caras, agora os índices, também começam a ficar muito grandes. Certo? E não é só a questão de você achar o cara, acessar o cara, mas é a questão de você... Como é que você atualiza o índice, como é que você bota novos registros, como é... Você entendeu? Porque o problema do hash é o seguinte, você tem que previamente alocar o espaço que o hash alcança, certo? Porque suponha que eu criei uma função hash que pega um trilhão de registros e usa, sei lá, não, um trilhão de possibilidades de chave, um trilhão de possibilidades de chave e aloca a um milhão de espaços no índice, tá? A função hash faz isso, tá? Se o primeiro que eu calcular cair na última posição, de cara o meu índice hash vai ter um milhão de posições lá, certo? De cara. Então essas estratégias, elas são criadas para você ir dinamicamente crescendo o índice hash conforme a necessidade. Ah, então o elemento do primeiro nível aponta para uma tabela inteira. É, para um índice inteiro, para um índice inteiro. Então se eu pudesse o exemplo do um milhão, tá certo? O meu primeiro nível poderia ter mil, certo? Você teria mil o primeiro nível. Se eu der um azar de cair na última posição, tudo bem, esse arquivo tem mil posições. Tá bom. Então eu estou distribuindo a função de alocando espaço, agora em uma estrutura mais inteligente, certo? Que é a mesma coisa que eu fiz no anterior. O anterior também, né? Ele tenta juntar os carinhas, tanto esse quanto esse, ele tenta juntar os carinhas no mesmo bucket enquanto eu não estou precisando de muito espaço. E aí depois ele vai crescendo. Árvores B. Vamos lá agora para a árvores B. Agora, hã? Professor, lá na estratégia de hash ali, tem uma função de hash diferente para cada entrada no segundo nível? Pode ter. Não é necessariamente, mas pode ter. Aí, beleza. Aí, por exemplo, digamos que depois disso tem a posição de verdade que eu quero alcançar, sei lá, na tabela. Certo. Aí, mas assim, por exemplo, não seria possível que duas entradas dessem, sei lá, digamos que o primeiro nível tenha mil entradas, o segundo nível tem cem entradas, sei lá. Aí eu entro com A e com B no primeiro nível e as duas dão dois. Aí eu entro, eu pego a função de hash dois, aí eu aplico de novo o valor de A e B. É. Nossa. É. E aí no nível dois ele vai dizer onde é que ela ficou ali dentro. Tá. Você entendeu? Tá. Aplica, é uma outra função, mas que você aplica para o mesmo, para o mesmo cara. Tá. Entendeu? Mais alguma dúvida? Tranquilo? A Arvon e B é só uma revisão. Tá. Só uma revisão porque vocês já deveriam ter visto isso em estruturalidades. Estudaram estruturalidades A e B? B mais, essas coisas. Vamos lá. Quem é que sabe me explicar o que é uma Arvon e B? Hã? Hã? Uma Arvon e B começa pela base. Então vamos brincar um pouco de Arvon e B porque a gente vai precisar dela. É muito importante. Certo? Então vamos brincar de Arvon e B. Uma das coisas que eu mais gosto de brincar é Arvon e B. A primeira vez que eu vi a Arvon e B eu fiquei desenhando esse negócio por horas. Bom, como é que funciona o Arvon e B? Vamos lembrar aqui comigo como é que ela funciona. O que aconteceu? Ah, eu mexi aqui no... Como é que funciona o Arvon e B? Vamos lá. Ela começa na base, né? Ela tem um nó que a gente pode chamar um nó de indexação. Tudo bem? Tá. Vamos chamar esse nó aqui. A gente vai fazer um retângulo. Pena que eu estou sem minha caneta. Até hoje eu não achei esse raio dessa caneta. Alguém precisa me ajudar a achar essa caneta. É uma canetinha 4A. Acho que eu só compro na internet, né? Não achei no caneta. Tá. Tudo bem. Então vamos lá. O que significa esse nó? Esse nó é um nó que está no índice. Não é um nó que está no arquivo. Ele está no índice só. Então é aquela estrutura intermediária. Certo? Bom, o que tem nele? Ele vai ter chaves. Certo? Então vamos imaginar que teve um cidadão que acrescentou. Aqui embaixo vamos dizer que tem um arquivo. Certo? Então teve um cidadão que acrescentou um registro de chave 26. Não estou tão ruim não. Certo. O que vai acontecer na árvore P? Bom, eu posso pegar esse 26 e colocar aqui. Não posso? Não posso fazer isso, né? Bom. E aí eu vou jogar um ponteiro dizendo, bom, tem sempre os dois lados do número. Então para cada chave eu sempre tenho dois lados. Dois ponteiros. Certo? Um dos lados é o lado menor ou igual. E o outro lado é maior. Certo? Ou eu posso inverter. Eu posso dizer que um lado é menor e o outro é maior ou igual. Então o igual vai ficar sempre em um dos dois lados. Você vai escolher o lado. Certo? Mas é claro que uma vez que você escolheu o lado, ele é o mesmo para todo o índice. Certo? Tá? Então eu escolhi que o lado esquerdo é o lado do igual. Então o esquerdo é menor ou igual e direito é maior. Tudo bem? Tá. Aí o cidadão resolveu incluir aqui o 36. 37. 37. É 37. Eu vou escolher uns números. Eu não vou botar nenhum número à esquerda aqui que eu vou ter que empurrar todo mundo à direita e nesse tablet aqui vai ser difícil de fazer isso. Certo? Então, quem é que vai apontar para o 37? É o que está entre o 26 e o 37. Concorda? Que ele é maior que 26 e é menor que 37. Tudo bem? Tá. E aí vem mais um camarada, vamos chamar de 58. Ó. Estava aqui. Ok. Aí vai ter uma brincadeira que esse cara aponta para cá. É assim? E eu não estou usando aqui, mas eu poderia ter um ponteiro maior do que 58, se eu quisesse. Né? Aqui eu posso ter K chaves e K mais um ponteiros. Quer ver? Então, as árvores B são árvores genárias. Ela vai ter uma página raiz. Bom, eu vou mostrar o mecanismo e depois a gente volta para essa definição aqui. Certo? Mas algumas coisas importantes. Todas as folhas, elas estão no mesmo nível. Tá? Então, você tem todas as folhas lá embaixo. Porque ela começa de baixo para cima. Certo? É uma extensão natural da árvore binária. Então, vamos ver aqui um exemplo. Tá certo? Então, como vocês vão ver aqui, você vai ter sempre assim. Essa ideia de que você pode ter. Deixa eu ver aqui onde é que ele fala das chaves. Não, eu acho que ele fala aqui no início. Esse aqui, esses slides aqui, são do professor Tomás, tá? O Valto Alves. Ou não? Não, não são. Desculpa. Esse aqui é do Almeida. Esse livro aqui. Ele cede os slides. Eu... Então, aqui, ó. Ele fala que uma página, que são as demais páginas, ela vai ter M registros e M mais um descendentes. Né? Então, eu vou ter, para cada registro, eu vou ter sempre o menor ou igual, o entre os dois e o maior. Vamos acrescentar aqui um registro. 70. Eu poderia ainda chegar no limite e dizer, bom, 70 é esse cara aqui. Ele é maior que 58. Tá certo? Bom. Só que vamos acrescentar aqui agora o 8, por exemplo. Como é que o 8 entra nessa brincadeira agora? Não tem espaço mais. Estourou o nó. Vamos supor que o nó só aceita três chaves. E aí? O que é que vai acontecer? Tem que dividir. Tem que dividir. Tá. Então, vamos dividir. Vamos fazer uma divisão no meio. Vamos supor. Tá certo? Então, vamos lá. Onde é que eu volto? Onde é que eu volto? É, peraí. Deixa eu fazer um mais aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou copiar. Copiar. E colar. Que aí eu duplico ela. Pronto. Eu duplico ela. Certo. Então, agora que eu dupliquei... Não, não é isso que eu quero. Tem uma brincadeira aqui. Ué, cadê? Cadê a brincadeira? Tem uma brincadeira aqui que você seleciona um negócio. É esse aqui. Tá. Você deleta. Tá legal? Aí, vamos lá. O que que vai acontecer? A gente vai criar uma caixa. Duas caixas aqui. Não é isso? Tá. Aí eu posso colocar o 8 aqui, se eu quiser. Não é? Posso colocar o 26 aqui? Posso. 37. 58. Eu tô dividindo de forma... O que que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Menor que 8. Não é isso? Menor que 8. Aqui. Não é isso? Aí, quem vai apontar para o 37? Pode ser esse cara aqui. Certo? A decisão, aí vai ser uma decisão do projeto que você vai fazer, de como você vai distribuir o índice e também vai definir quem vai para cima, na verdade. Certo? Só que na hora que você dividiu, você tem que subir alguém. Não dá para você dividir só. O que significa que eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que criar uma caixa aqui. Certo? Tá? Porque agora isso aqui é uma árvore. Ok? Tá. Quem sobe? 37. Eu tento pegar o mais para o meio do negócio, né? 37, por exemplo. Eu vou ter uma política lá, então eu subi o 37. Oi? O 37 é o que está lá do esquerdo. É. O Lucas está dizendo que não repete os índices, é isso? Depende. Depende do tipo de árvore B que você escolher. Certo? Se você escolher uma árvore B+, que eu vou mostrar, você repete. As folhas da árvore B+, apenas nas folhas. As folhas da árvore B+, têm todas as chaves. Certo? Ah, então. Mas antes das folhas não repete, então? Não. Se a gente não estivesse nas folhas, não. Nos outros níveis, não. Mas se a gente estiver nas folhas, você repete. Certo? Você repete. E aí eu vou mostrar daqui a pouco por que você repete. É porque a árvore B+, ela é muito usada para você fazer busca sequencial. Na raiz. Em ordem crescente. E aí só funciona se você repetir nas folhas. Senão você teria que ficar zanzando. Entendeu? Sim. Aí você tem razão. E agora? Sobre 26. Hã? Sobre 26? Eu posso subir 26, né? O 26 fica bem... Legal. Então, sobre 26. Então, sobre 26. Aí o que acontece? Considerando que são folhas, eu vou dizer, esse cara é aqui e esse cara é aqui. Certo? Se não fossem folhas, o 26 sairia no nó de baixo e iria para o nó de cima. Porque eu não precisaria repetir ele embaixo. Tudo bem? A depender da estratégia, o 70 também teria que estar no índice. Certo? A depender da estratégia, eu acho que no B+, o 70 tem que estar no índice. Eu acho que todo mundo tem que estar aqui. Aí o 70 teria que estar aqui. Aí, se for esse o caso, ele estoura quando o 70 entra. E não quando entrasse o 8. Ele estoura antes. Porque o 70 tinha que entrar no índice e ele estoura e sobe. Certo? Bom, então vamos voltar para cá. Aqui tem uma sequência, agora sim, esse é um slide do professor Tomás, mostrando uma estrutura de árvore B. Certo? Essa aqui, como vocês estão vendo, não é uma árvore B+, nem B asterisco. Porque os registros, eles não... Se você considerar o último nível como folha, eles não se repetem nas folhas. É uma árvore B tradicional. Ok? Então, uma árvore B tradicional, ela se comporta assim. Aqui de um outro livro, a gente tem a sequência de crescimento de uma árvore. Tá certo? Ok? Sendo que ele usou uma estratégia em que você não tem o menor e o maior. Certo? Você tem sempre um dos lados. Por exemplo, você pode considerar só o menor ou igual. Certo? Tá? Onde você está apontando, seria só o menor ou igual. Então, quando você olha ali o 0, 0, 0. Nesse nível aqui, mais à direita, né? O cara de cima mais à direita. Quando você olha ali o 0, 0, 0. Ah não, desculpa. Maior ou igual? Seria aqui. Maior ou igual? Tá? Você sempre considera maior ou igual. Sempre considera maior ou igual. Então, quando você considera o 0, 0, 0. Tá? Aí você está vendo que os três carinhas que estão ali são maiores ou iguais. Tá? E o 0, 0, 1 é a mesma coisa. Os três carinhas que estão ali são maiores ou iguais. Tá? Tem uma coisa que eu acabei de reparar aí, que é... Eu não sei por que ele repetiu o 0, 0, 1, mas não repetiu o 0, 0, 0. Ah não, ele teve que colocar o 0, 0, 0 nessa estrutura dele. Por causa do maior ou igual sempre, né? Apesar de que ele poderia ter deixado um 5, 3 ali, né? Ah? Ele trazia pra cima, né? É, ficou meio sinistro esse negócio, mas tudo bem. Eu estou acostumado mais com essa estrutura assim, ó. Em que cada registro sempre tem um lado maior e um lado menor, tá? Eu não gostei mais desse exemplo que eu trouxe, não. Não ia trazer o que causa confusão. Então, pra gente, a gente vai sempre considerar essa estrutura que eu desenhei. Cada registro sempre tem um menor e sempre tem um maior, certo? Mas essa estrutura vai mostrando, pelo menos, como a árvore vai crescendo, né? Você deu um split em 2, 3, 4, até você encher o segundo nível do índice. Aí o segundo nível do índice dá um split de novo, tá certo? Você cria um terceiro nível do índice, né? Então, a grande parte genial da árvore B é que ela cresce como se fosse uma montanha. Ela vai crescendo como se fosse uma montanha. E, por ser, digamos assim, não... Geralmente, a ordem da árvore B é uma ordem grande. Por exemplo, 255. Alguém pode me dizer por que as árvores B são especialmente interessantes pra disco? E por que, quando a gente põe em disco, a gente gosta de colocar uma ordem grande? Como é que é o número de acesso a disco? É, sei lá, no caso aí você põe no máximo 5 leituras em disco pra achar a entrada que se quer. É, altura. Então, assim, com 5 níveis, eu acessaria... Vocês estão vendo a quantidade de registros que eu acessaria, né? Mas, por quê? Porque, tudo bem, isso é verdade. Mas, quando a gente faz em memória, dificilmente a gente faz escritura assim. Com grau 255. Dificilmente. Por que em disco vale a pena em memória, não? Uma árvore B, vou repetir a pergunta. Uma árvore B de 255, ordem de 255, vale a pena em disco. Não vale a pena em memória. Alguém pode me dizer por quê? Porque você tem que buscar a linha linear. No disco, você pega os dois por dois. Na memória, não vale a pena. Exatamente. Exatamente. Então, dentro do nó, eu faço uma busca sequencial. Certo? Vou fazer uma busca sequencial. Se eu boto uma ordem muito grande, essa busca sequencial começa a ficar muito grande. Não vai valer a pena ter poucos níveis. Porque eu vou ter que fazer várias, né? Você entendeu? Não vai valer a pena. É muito melhor eu fazer a árvore de grau menor. Tá? Dois, três, muito melhor. Porque, você entendeu? Ao invés de estar andando sequencialmente no nó, eu estaria descendo a árvore, que ia ser um log, ia ser muito melhor. Certo? Porém, no disco, tem a história do registro que eu leio de uma vez. Não importa. Eu vou ter que ler o registro todo de uma vez. Então, é muito mais eficiente eu fazer uma leitura só, carregar na memória e ir lá fazer uma busca sequencial. Porque busca sequencial, em termos de tempo relacionado ao acesso ao disco, é muito inferior, do que ficar fazendo várias leituras em disco. Certo? Então, por essa razão, árvore B e com ordens bem grandes, são interessantes para disco. Tá certo? Tá? Como vocês acham que alguém julga a ordem de uma árvore B na hora que vai colocar no disco? Tamanho do setor. Tamanho do setor. Tamanho do seu bloco. Tá certo? Porque é aquilo que você vai ler e gravar de uma vez só. Então, é isso que vai ser a base do seu julgamento. Eu já fui de uma época, porque quando eu desenvolvi programas para micro, eu fui de uma época que não tinham chegado ainda bancos de dados para micro. Não tinha. Aí, eu tive que fazer um sistema de conteúdo de estoque em Pascal e eu tive que implementar na mão uma árvore B. Sério. Para poder o meu sistema funcionar. Aí, a gente aprende essas coisas. O tamanho do setor, não sei o que, blá, blá, blá. Não tem como ele estar desalinhado assim? Não tem como ele estar desalinhado? Tipo, metade do nó da árvore está no setor, a outra metade do nó? Não, não tem como fazer isso. Não, porque você constrói estruturas de dados e você controla a leitura e a gravação, né? Certo? É claro que você tem que saber... Bicho, dava um trabalho dos infernos, porque você tinha que regular... Eu usava o Pascal na época. Você tinha que regular o tamanho do registro no arquivo com o tamanho do setor no disco certinho. Você tinha que saber para não dar isso que você falou, certo? E aí, bicho, era um trabalho danado, né? Mas como o Pascal com o C, ele funciona com... Você tem arquivo binário, você consegue regular certinho o tamanho do registro. Então, eu conseguia fazer certinho. Então, o meu registro tinha exatamente... Aí, às vezes, se sobravam os bytes lá, você deixava aquele byte lá sobrando só para dar o setor certinho. Você entendeu? Você não dava zica. Mas você tinha que ter esse controle ali embaixo, senão... Não funcionava. É, não é fácil não, cara. Tinha hora que corrompia o índice. Corrompia, sim. Corrompia como? Exatamente. Tinha lá um negócio no índice que não tinha no arquivo, ou tinha um negócio no arquivo que não tinha no índice. Aí era aquela história, né? O que eu fazia é... Se eu detectasse que o índice estava corrompido, eu não lembro como é que eu fazia isso. Aí eu mandava o sistema recriar o índice. Aí tinha que fazer o índice todo de novo. Mas ficou bom o sistema. O cara... É sério. O cara que comprou o meu sistema, ele me chamou 10 anos depois, ele me ligou. Eu implantei o sistema na empresa dele. Ele me ligou 10 anos depois, dizendo que ainda estava usando o sistema. Ele disse, ah, é que eu implantei uma rede novel. Não sei nem se sabe o que é isso, né? A rede novel foi as primeiras redes da internet que surgiram assim para... Implantei aqui uma rede novel, agora meus computadores estão em rede, e seu sistema não funciona em rede. 10 anos depois. Se eu lembrar meu amigo, hoje em dia não tem nem mais como eu mexer nesse negócio, cara. Vai lá, compra um negócio num programinha de cotô-estoque de prateleira, que já tem alguns que fazem a mesma coisa que o sistema faz, e usa. Mas eu achei legal o que ela me ligar dele depois. Falei, pô, aquela árvore B ainda está lá, bem forte, emocionando. Bom, é... Então, existem duas variantes dessa árvore, que é a árvore B asterisco, certo? E a árvore B asterisco, ela tenta manter os nós ocupando no mínimo dois terços da sua capacidade, certo? Então, ela tenta fazer um equilíbrio de ocupar o máximo da capacidade dos nós. Mas essa árvore não é a que interessa para a gente. A que interessa para a gente é a árvore B+. A árvore B+, ela faz a distinção entre o que são os nós internos, que não são folhas, e as folhas, certo? Então, nas árvores B+, as folhas têm todas as chaves de valores, certo? E, ah, não, olha, eu não sabia que a regra já era pré-definida. Quer dizer, eu não lembrava, né? Eu sabia. Então, a da esquerda é a menor, então é diferente do exemplo que eu mostrei. A da esquerda é menor e a da direita é maior ou igual. Tudo bem, a lógica é a mesma, só que mudou o álbum, tá certo? E a árvore B+, tem mais uma coisa. Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui. Essa é uma figura da árvore B+, tá certo? A árvore B+, ela tem os registros, os registros das folhas interligados entre si, tá? E tem mais uma coisa que eu vi que eu fiz errado. Tá ficando doido, viu? Eu não sei porque eu fiz isso errado. Deixa eu voltar. Tem mais uma coisa que eu fiz errado. É que o registro das folhas não tem a lógica de menor ou igual. Acabei de ver agora nesse slide. É só os de cima, tá? Então, os registros das folhas, esses aqui, eles não tem a lógica de menor ou igual. Eles são, putz, apagou também a caixinha. A lógica de menor ou igual e maior é só em todos os níveis acima. Os das folhas, eles têm indicação direta para o registro deles, certo? É a única correção aí que vocês podem olhar aqui na figura como é que está conduzente com o que eu estou falando. Então, todos os níveis acima têm a lógica de menor e maior ou igual. Mas os da folha, não. Os da folha, elas apontam direto para o registro no arquivo, certo? E mais, as folhas, elas apontam quem é o nó seguinte, certo? Quem é o nó seguinte, tá? Para poder, o quê? Percorrer os registros em ordem crescente, tá? Então, ele tem uma vantagem que você me diz assim, olha, eu quero todos os caras que estão, todos os números que estão, são maiores que 15 e menores que 35, por exemplo, certo? Eu conseguiria fazer isso no hash? Teria que acessar um por um, né? Não ia ter eficiência, concorda? Que o hash, inclusive, o bom do hash é que ele seja espalhado. Então, os números entre 15 e 35, o melhor é que eles estejam em lugares diferentes do disco, certo? Então, é péssimo para o hash, péssimo. Para o B+, não, o B+, é bom. Porque o B+, ele não é... O que ele não é tão bom quanto o hash? O que vocês podem me dizer? Qual é a complexidade do hashing? A gente falou isso na aula passada. É o de 1. Hã? O de 1. O de 1 é uma constante, né? O de 1, certo? E a árvore B? É um log, certo? É um log. Como a árvore B é um log, ela não é tão eficiente quanto o hash, certo? Porque o hash é o de 1. Ah, mas então por que eu não uso sempre hash, já que a árvore é um log? Certo? Aí está a resposta. Esse é um caso clássico. Ah, eu quero fazer isso aqui. Tá, em hash é horrível. Em hash é horrível. A árvore B, apesar de ser log, você chegou no primeiro, você vai sequenciar, você percorre tudo. Que não é um caso incomum. É um caso bastante recorrente em banco de dados. Certo? Então, em alguns casos, você vai ter que usar uma árvore B. Tudo bem? Exercício. Vamos lá. Vamos ver se estão bons nesse negócio aí. Cadê o gravador, cara? Ele desaparece aleatoriamente, né? Espera aí. Ele aqui está parado no exercício 3. Ah, não. Aqui é a resposta, né? Aqui é a resposta. Ah, vocês viram a resposta. Deu tempo de ver a resposta? O cara lá, o cara que está na internet viram, né? Espera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, você que está assistindo o vídeo, eu esqueci de falar do mapa de bits que tinha que ser antes do exercício. Tá certo? Então, para falar desse índice, que é o que estava faltando, eu vou acrescentar duas coisas... Opa, desculpa. Para acrescentar esse índice, eu vou falar de dois índices, na verdade. Um deles é o que a gente chama de lista invertida. Certo? O que é uma lista invertida? Imagine que você é o Google. Tá? E que se você é o Google, você tem várias páginas na internet. Certo? Isso aqui é um índice muito comum em bancos de documentos, que a gente vai estudar. Certo? Você tem várias páginas lá espalhadas na internet. Pode ser documento XML, se você quiser, JSON, qualquer coisa. Tá? Bom, uma coisa interessante quando você está indexando esse negócio, é que tem o que a gente chama de índice semi-estruturado. É um tipo de negócio que é o seguinte, eu não quero dizer qual é o campo que você vai indexar. Porque o usuário, certo? Ele vai chegar lá, vai escrever uma string, e você vai procurar em qualquer lugar que estiver. Ou seja, em qualquer campo do documento, eu quero que você ache que estiver. Isso é muito comum em busca de documento. É uma área muito comum chamada Information Retrieval, que é a recuperação de informação. Tá? Então o que eles vão fazer? Bom, eu tenho que criar um índice, concorda? Só que olha só, gente. Índice de quê, pelo amor de Deus? Né? Você tem um monte de texto aqui dentro. Um monte de texto, um monte de texto, um monte de texto. Como é que eu vou fazer índice desse negócio aqui se o miserável pode procurar qualquer palavra dentro desse documento, certo? Então vamos imaginar que a palavra que o cara está procurando seja... É... Diga aí uma palavra legal. Hã? Dinossauro. Não, dinossauro foi melhor. Que falou o quê? Batata. Batata, não. Perdeu. Dinossauro é mais legal. Dino. Vou botar só dino. Certo? Bom, a palavra que o cara está procurando é dino. Como eu sei quais são os documentos que tem dino? Eu posso criar um índice? Posso. Certo? Para fazer isso. Tá. É o que todo mundo faz. Como é que eu... Mas esse índice é diferente. Por quê? Porque esse índice vai ser assim, ó. Tem palavra que acontece em todos os documentos, por exemplo. Tem palavra que é muito recorrente, concorda? Então esse índice, ele tipicamente tem, para cada entrada... Bom, faltou espaço aqui, hein, gente? Espera aí. Deixa eu botar um espaço maior aqui. Espera aí. Parou a brincadeira aí. Espera aí. Aqui eu vou ter que cortar. Escolhi esse cara. Depois que o cara aprende a fazer essa brincadeira aqui, viciar. Para cada palavra, ele vai ter várias entradas. Certo? E aí, ele vai ter aqui, olha, dizendo. Bom, para Dino, tem esse documento que fala de Dino, esse documento que fala de Dino, e esse documento que fala de Dino. Tá certo? Então vocês imaginam que é como se fosse um vetor de índices. Certo? Para cada documento, ou para cada posição física de um documento que está no arquivo. Certo? Isso se chama lista invertida. Certo? Por que lista invertida? Porque, na verdade, se você imaginar com o documento como se fosse uma lista, né, você tem o documento e ele diz quais são os termos. Não é isso? Aí você aqui inverteu. Você tem os termos e eu digo quais são os documentos. Então é invertir. Certo? É uma lista invertida. Ok? Então isso a gente chama de lista invertida e é muito usado para você recuperar documentos e tal. Ele não é usado, por exemplo, para a chave primária. Tá certo? Oi? Não, não precisa citar pré-definidos. Pode ser todas as palavras do português, por exemplo. Se você quiser. Não é tanta. Não é tanta. Quantas palavras tem a língua portuguesa? Hã? Que seja, 200 mil não é muita coisa. Quanto é que é 200 mil palavras de memória? Quanto é que ocupa? Não ocupa muita coisa. É que em bancos de dados, gente, a gente parou de negócio de mil. Mil pra gente é nada. Milhão não é nada. É sério. O HD hoje tem tera. A memória hoje tem giga. Isso aí é bombagem, cara. Mil. Ah, 100 mil. O cara fica assustado. Isso aí é uma brincadeira. Ah, o arquivo do pato que a gente leu outro dia era quantos registros tinham? Eu não sei quantos mil já. Ele leu rapidinho. Uns segundos na minha máquina. Não tem. Isso aí é brincadeira para bancos de dados. Ninguém mais se preocupa com isso. Isso aí você roda no seu notebook. A gente só começa a se preocupar quando o cara está falando de bilhão, trilhão. Aí o cara começa a falar, não, peraí. Um bilhão, não. Aí é muita coisa. Mas você está falando de 100 mil? Seu notebook roda na RAM. É sério. Quantos caras dá 100 mil? Faz aí. Se a máquina tem 1 giga, 2 giga, 10 giga, 32 giga de memória, só roda na RAM. Não precisa nem aprender nada disso. Vocês aprenderam. É sério. Então, hoje em bancos de dados, a gente só está falando de muito quando passa de bilhão. Milhão, em alguns casos, milhão pode ser muito, porque aí você tem que considerar não é só o número de registros, tá, gente? Às vezes você tem que considerar o número de relações. Porque às vezes você diz assim, ah, eu só tenho 10 mil. Mas às vezes o número de acesso entrecruzando esses 10 mil que você faz é tão grande que isso vira muito processamento. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que pegar todas as palavras do português e botar no índice não é muita coisa para uma máquina. Não é. E faz isso mesmo. É bom mesmo. E ele lê tudo na RAM e usa. Não tem problema. Certo? Isso é uma lista invertida. Agora o que mais? A gente tem o bitmap. O que é o bitmap? O bitmap é uma brincadeira assim, ó. Eu acho que eu já tenho uns negócios até predefinidos aqui para mostrar para vocês, porque a minha parte de desenho está horrível. Espera aí que eu tenho uns desenhos de bitmap em algum lugar. Deixa eu ver. Imagens. Para não ter que desenhar de novo. Não. É aqui. Hashing, índice, bitmap. Deixa eu ver se é esse aqui. Ué, por que isso não está nos slides, né? Ah, não é só esse. Eu tinha em algum lugar Eu tinha em algum lugar isso desenhado. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Exercícios é esse aqui, ó. Eu acho que eu tenho isso desenhado. Sim. Ele vai dar um erro. Não se assustem. Deu um erro, mas está tudo certo. Faz parte. Abriu. Leu. Ué, será que está aqui? Deixa eu ver se está aqui. Para não ter que desenhar de novo. É, antigamente eu conseguia desenhar nos slides. Aí ficava um negócio bem legal, assim. Olha que legal, ó. Isso aqui é uma lista invertida. Deixa eu ver. Eu queria ver os meus desenhos do bitmap. Não é esse. Poxa vida. Deixa eu ver se ele já me mostra o deck certo. Ah, droga. É esse aqui, né? Esse foi o que eu abri, não foi? Foi. Deixa eu ver esse aqui. Pô, eu tinha um que tinha um negócio de bitmap legal que eu fiz. Às vezes eu faço umas coisas que eu fico orgulhoso de mim mesmo. Esse aqui é o quê? Deus sabe o que é isso. É uma lista invertida? Sei lá. Cadê o bitmap? Ó uma árvore B, ó. Ah. Não, mas não é esse, não. Pô, que chato. Não tô achando, cara. Ah, eu acho que eu vou ter que desenhar, cara. Vou usar na planilha. Vamos usar o da planilha, vai. Será que control mais? Não, control assim. Não, assim. Ah, não sei como é que faz zoom nesse negócio. Aqui, né? Pronto. Tá bom. Então, vamos imaginar que você resolveu fazer uma pesquisa, certo? Uma pesquisa entre as pessoas, usando o que a gente chama de valores discretos. É o caso mais comum, tá? Então, você... Você é do censo, por exemplo, e você resolveu ir a campo e perguntar para as pessoas, você tem casa própria? Não é? Aí, o caso próprio, o cara vai responder sim ou não, certo? Se ele respondeu sim, ele deu um, por exemplo. Se ele respondeu não, ou a gente pode deixar o sim. Deixa o sim ou não. Certo? Hã? Ah, tem os bichos da casa própria. Estão aqui, certo? Certo? Tudo bem. Então, eu tenho um ou zero aqui. Tá. Aí, você resolve perguntar para a pessoa, gênero, masculino ou feminino, por exemplo. Certo? Então, aí, você pode também, aí você pode botar aqui, por exemplo. Vamos organizar do jeito que está aqui, né? Deixa eu criar uma coluna aqui. Então, aqui, vamos botar. Vai ser o bit do gênero. Professor? Oi? Tem mais tabela para a esquerda que está na coluna dele. Ah! Oh, passou das 11 e a galera acorda, hein, velho? Aê! Obrigado, cara. É, eu estou no esquema antes das 11 ainda. Bom, vamos lá. Então, aqui, gênero. É, estava estranho, né? Masculino ou feminino, certo? Então, aqui são as pessoas que foram entrevistadas, certo? Número de filhos. Vamos supor que eu só estou interessado até seis filhos. Vamos dizer que até cinco e mais do que cinco, certo? Seis seria mais do que cinco. Não, não. Não, aqui não. Dois, não. Dois bits, eu, não. Há três filhos, é. É, eu estou doido. Então, seria, seria até dois e mais do que dois, certo? Seria zero, um, dois e mais do que dois, certo? Cinco é mais do que dois, ok? Tá? Então, notem que toda vez que eu for falar de índice bitmap, eu estou discretizando o meu espaço. Tem que ser um espaço discreto. E bastante limitado, senão não vai valer a pena. Tudo bem? Por quê? Porque eu tenho que construir um conjunto de bits que vão representar cada valor possível, tá? Aí, casa própria, sim ou não, por exemplo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma das coisas e vou atribuir um ou mais bits aos valores dessas coisas. Lembrando que eu tenho que discretizar. Eu posso usar categorias também, entendeu? Sei lá, eu quero ver em que região de Campinas o cara mora. Norte, sul, leste, oeste, por exemplo. Vamos botar uma coisa bem genérica. Região. Região que mora, por exemplo. Aí vamos supor que tenha norte, norte, leste, oeste, sul, certo? Aí, novamente, como são quatro estados, certo? Eu vou dar quatro bits para ele, né? Bits, região. Eu vou dar quatro bits. Então, eu posso dizer que norte é zero, zero, certo? É, ô, legal. Obrigado aí, viu? Zero, zero. Só que se eu botar assim, eu tenho que mandar ele alinhar direito. Por que as máquinas acham que são mais inteligentes do que a gente em algumas coisas? Miserável. Formatar celas. Nossa Senhora. Alinhamento. Não, horizontal, é isso? Meu Deus. A direita. É isso? Pronto. Ah, tudo bem. O título foi junto. Então, aqui é zero, zero. É isso também? Norte. Aqui vai ser leste. Vamos dizer norte, sul. É zero, um. Leste é um, zero. E oeste é um, certo? Então, aqui vai ser um zero. Aqui vai ser um, um. E aqui vai ser zero, um. É isso? Pronto. É o que eu vou fazer agora. Agora, eu vou codificar isso como um conjunto de bits. Certo? Ah não, aqui é um zero. Ah, depois das onze as coisas funcionam, que é uma beleza. Vou mandar sair uma lei aqui para o Unicamp, para só começar as aulas onze da manhã. Acho que todo mundo vai ficar feliz. Certo? O que é isso aqui? Eu não sei. Eu vou tirar. Pronto. Acabou. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Bom, por ser um índice de bits, ele é extremamente leve. Certo? É leve. Eu posso pegar um milhão de registros e o índice cabe todo na memória. Tranquilo. Porque eles são bits. Tá? E ele é ótimo para fazer cruzamento de dados. Eu quero todas as pessoas que têm casa própria, dois filhos e moram na região norte. O que é isso? É um padrão de bits. Certo? Oi. É um padrão de bits. Tá? Então, esse padrão de bits, basta eu fazer um match de bits, que em algumas máquinas é uma operação extremamente rápida. Certo? Em grandes vetores de bits, eu consigo fazer um match. Pá! E consigo saber todos os registros que atendem ao meu match. Certo? De uma vez, numa tacada só. Tá? Então, note que eu tenho vários critérios e eu não preciso ter vários índices para ficar buscando as coisas. Eu tenho um índice só, onde eu posso pegar todos os meus critérios, definir o que eu quero. Então, tem sistemas, como a gente vai estudar mais para frente, que são de análise de dados, e esses sistemas, eles fazem isso o tempo todo. Você está toda hora, não, agora, peraí, não, venha com mais de dois filhos, não, não, causa a própria, tira, põe, pá, pá. E aí o sistema, vai mostrando o dado, pá, pá, vai mostrando os resultados, tá? Para isso, eu preciso ter um índice altamente eficiente, para isso, não para outras coisas. Não serve para a chave primária, por exemplo, tá certo? Mas para isso, ele é bom. É, você vai sempre escolher coisas que o domínio seja pequeno, certo? Senão, acaba perdendo sentido, né? Tá. Bom, vou deixar vocês com os exercícios, e aqueles que forem entregando, podem ir indo embora.